Fala galera aqui é o Fred Vasquez, bem-vindo a mais um vídeo de footdraft aqui no canal Nos dois primeiros footdrafts aqui do FIFA 19 eu cheguei na semifinal Então com isso eu tiro duas conclusões Ou eu melhorei pra caramba ou vocês pioraram Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora nesse footdraft sem enrolação Aquele like, se inscreve no canal, respira com calma, seriedade E mano, eu tô jogando bem pra caramba e vou continuar na mesma pegada Então vai lá, manda dinheiro pra EA Hoje eu vou testar uma formação com três defensores galera Que nem eu tô jogando mais ou menos lá no meu modo carreira Se você não curte o modo carreira, assiste o meu primeiro lá mano Que você vai mudar sua opinião sobre isso 3, 4, 2, 1 Essa é a minha formação, o que vai ser o meu capitão mano? O que vai liderar esse time galera? Ah, o que você acha que é? Olha só, 3, 2, 1, pum Olha aqui galera, apareceu o Suárez Pô mano, Suárez, uruguaio, sem enrolação, vai ser ele mano Seguindo aqui galera, quem que é a mãe? Vamos ver nossa mãezinha aparecendo agora Foi o co... Mano, não podemos negar Vamos pegar Coutinho Tem Neymar? Sim, mas vamos pegar Coutinho Se for pra pegar Neymar Vou pegar Neymar com uma catinha top Pegamos aqui Coutinho Olha só, vai ser o time do Barcelona Então manda Messi aqui já logo Manda Messi pra mim Manda, 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 manda Não mandou Messi galera Eu vou pegar Salah Quem sabe sai o time da La Liga, Premier League Mas não tem problema Salah aqui mano Tô pegando até agora os jogadores com os maiores overs Será que isso vai acontecer aqui? Continuando aqui, vamos ver na Meiuca agora Meiuca, manda um cara da La Liga aqui mano Da La Liga, olha só Mano, nossa mandou até Renata ao gosto Mas mandou o cara da La Liga aqui galera Ai, eu acho que eu vou ficar com a do As É 85 aqui o Saúl, sei Show de bola Mas essa carta do As é melhor galera Prosseguindo aqui do lado esquerdo Do lado esquerdo Vamos lá, vamos lá La Liga, La Liga, La Liga Que merda que vocês me mandaram meu amigo Amigo, sua merda Não tem ninguém Não veio ninguém da Premier League Vou pegar esse Caio Beleza Aliás, veio o Albrighton né Isso, Albrighton Mas vou pegar esse brasileiro aqui Por questão de entrosamento por enquanto Vamos lá Outro meio campista Agora manda o cara da Premier League Manda o cara da Premier League Vamos lá, manda o Jorginho Show demais galera Ai, esqueci o Jorginho Mano, ele é italiano agora A gente vai falar, nossa vai dar entrosamento Porque ele é brasileiro ali Mas beleza, é o Jorginho Não importa Pegamos o Jorginho Ele aqui é da Premier League E aqui do lado direito Vamos mandar o Willian então Manda o Willian, sei lá Manda alguém bom Manda o Lucas Boa Lucas da Premier League Lado direito O pace dele continua top Não mudou nada o Lucas Faz uns 5 anos né Só mudou que agora ele é da Premier League E com isso peguei o Lucas Show demais galera Continuando aqui Quem que é nossos 3 zagueiros Vamos lá Manda o cara top Manda o cara top Olha só o que mandou O cara do Mato Carreira O Nain Nunes Mas tem esse brasileiro aqui O Sidney Informe do Betis Mano O Sidney era da onde no Brasil Eu não lembro cara Então continuando aqui Vamos no reserva do reserva Vai que manda um cara top Já aqui mano De primeira Olha só Vou pegar o Trippier Isso Vou pegar o Trippier aqui Show demais Vamos ver agora Nosso segundo zagueiro Do vídeo de hoje Aqui o Draft Totalizando aqui Boa Eu tenho que pegar Um informe top Aqui ó Vou pegar o informe Ixi mano Preciso ir no cabeleireiro Peguei o Van Dijk Que zagueirão Mais um então Agora pra deixar 10 Manda lá Manda lá Mandou o screen do Pepe Tem que pegar Premier League E La Liga né mano Eu acho que eu vou pegar isso Não Não Quer saber Vou pegar o que tem Mar-Over É isso aí Vou pegar aqui o Pepe mesmo O screen do Pepe Beleza Por enquanto Não tem trozamento Mas não tem problema Vamos lá Mais um aqui do reserva Do reserva Mandou o Pedro galera Show demais galera Agora vamos para o nosso goleiro Quem que é o nosso goleirão Quem que vai pegar Essa bolita Pelotita Pelotita Eu vou ficar com o Schmeichel galera Não tem outro goleiro aqui Que eu queira Não Vou pegar o Schmeichel Veio o Courtois Veio o Courtois galera Não veio derr Mas veio o Courtois Vou pegar o Courtois aqui Vou deixar aqui ó Vamos ver O que que a gente vai fazer aí Posso pegar o Aurier também galera Ou o Deys Vou pegar o Aurier Peguei o Aurier Do Tottenham Da Premier League Continuando Manda mais Manda mais La Liga dessa vez Mandou Davi Luiz Fechar meu povo mais feliz Mostra E em cá Davi Luiz Beleza Ele vai entrar aqui no nosso time Vai aumentar o entrosamento Ou se eu inverter aqui Aumenta o entrosamento Aumenta maluco Aumenta Boa Beleza Olha só o nosso time Tá ficando bala Manda mais então Manda mais Que agora eu hipogame Hum agora eu sinto que é esse Olha só o mano O Promise Ele é muito mito Ah do lado esquerdo Espanhol Olha só Meu Deus Promise Que que é isso mano O time tá ficando muito 10 Olha só que que vive o Felipe Anderson Boa Felipe Anderson Informe da Premier League Não tem nem o que discutir mano Só a cartinha especial Tá saindo aqui Oh vem o Neymar mano Sempre a gente não pode negar Menino Neymar Pegamos Neymar Vamos lá galera Continuando O time tá saindo muito top Aí só foi elogiar Veio um monte de não raro aqui Pega o Westwood Beleza do Burnley Show demais Três vaguinhas galera Vambora Esse draft tá ficando muito bom Continuando aqui Vou pegar Gabriel Jesus Sim senhor Quem que tá ali do meu lado esquerdo Vou pegar Gabriel Jesus galera É isso aí Vou pegar Gabriel Jesus Continuando galera Pelo último jogador Desse nosso footdraft Davino Carabão Olha só Vasquez Vasquez Não posso negar Vasquez E último jogador galera Desse footdraft Com os overstopzera Premier League E La Liga Hum Legal Galera Vocês já perceberam que o El Nene Me lembra muito o Ilha Arão Vou pegar ele E com isso galera Terminei a seleção Dos meus jogadores Agora vamos escolher Quais são as melhores opções Mas do jeito que você tá vendo aqui Praticamente É assim que vai ficar Vou mudar algo Deixa eu pensar Hum 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 E fiz só uma mudança Molecada Coloquei Gabriel Jesus Vamos para o entrosamento De 99 Galera Beleza Eu posso colocar depois O Cortoá No lugar do Schmeichel Se eu não tiver seguro E também o Soares ali de volta Mas por enquanto Eu quero o entrosamento Perto do 100 Então por isso que eu deixei Esse time do jeito que tá Então vambora galera Lembrando minhas armas secretas Ali embaixo Aqui ó Neymar Felipe Anderson Beleza Eu já vou até pegar Esse treinador espanhol Galera Que vamos para 100% de entrosamento E aqui É o resumo do meu time galera Neymar Jorginho E o Cortoá São os melhores jogadores 1,8,6 100% de entrosamento Premier League La Liga Mano Tá topzera Vambora Meu primeiro adversário Aparecendo agora Na telinha Quem que você é Sonego FC Griezmann Pogba Tem Arnaldo Vick Mano É um time legal também Premier League E La Liga Tem Cortoá no gol Respira O meu time Eu acho que tá melhor Que o dele Então vamos buscar A primeira vitória Que isso é normal Primeira vitória Rapidão Ele deu aquele pause De todo dia Hum Será que eu coloco aqui O Suárez E o Cortoá Por enquanto não Vou deixar do jeito que tá Vambora E começa a partida galera Tamo de vermelho aqui Mohamed Salah Já carregando ela Jogou mais um Ó mano Aqui ó Isso Já vamos Gabriel Jesus Faz o gol mano Demorou Foi travado Mano Quase fiz um gol aqui É isso aí Funta pé inicial Vai pra cima Ele colocando o meio Já tô ligado Os malucos aí Aham Olha só o cruzamento Tem que é o cruzamento Van Dic Van Dic Tirou a zaga dele Continua a moeda Continua a moeda Primeiro pau Aí Van Dic Ele desviou Quem fica essa bola Vambora meu time Mais um toquinho Isso A entrada da área De primeira Um Ficou ainda com o osso Toca mais uma Um dois Tabelinha Quem que vai passando Chega chutando Meu filho Ah chutou em cima do cara Ô descantei De novo Vai no Van Dic Olha só Quem que ganhou Davi Luiz Mas que cabeceamento Foi esse Ah vai cagar Lá vem ele Tentando responder agora Com o Pogba Já deu uma entrada Aqui ó Sala Sala Olha o gol que eu tomei Olha o gol que eu tomei De bicicleta Praticamente Olha só isso Não Dormir nessa zaga Segundo lance Que o cara fez aqui Atacando meu time Tanto de cara Ele conseguiu Dar esse chute de bicicleta Beleza Um a zero aqui Já tô perdendo Olha só Lá e pra cima Linda bola Vambora Vambora Quem que tá na área Alguém tá na área Pra eu cruzar Alguém tá na área Pra eu cruzar Aí ó Belo cruzamento é gol Vou Empatamos aqui Beleza Gol de Sala Um a um aqui Um cruzamento Mano Uma jogadinha Boa demais Promes Muita velocidade Escapou e conseguiu Vambora Vai querer fazer gol No pontapé inicial É isso aí Todo mundo faz isso Cara faz o break Olha só Lindo passe Isso De novo Como o Gabriel Jesus Boa Ah vai faz o gol Tá cara a cara Com o goleiro Já vai Já mete na velocidade Isso Segura aqui no meio Vambora Mais uma Olha só Linda passagem Que jogada Que jogada Faz um golaço Lá vem ele escapando Aqui nas costas Dos meus defensores É FIFA 14 14 né Só cai pela ponta E cruza Final do primeiro tempo Galera um a um Ele começa fazendo gol Empatei Mano Por mais que as estatísticas Fala que ele chutou Mas joguei melhor Ah que O cara chutou mais Tá louco Ah não Sou eu mesmo Sou eu que Isso aí Mano Eu tô chutando mais Cortou Quem que vem Abriu Chuta Nossa Mais uma Gol Ninguém coloca o pé Mano Fala com ela Olha só o toque Sight Michael Esse é meu goleirão Esse é meu goleirão Filha da Seu burro Como é que ele errou Nossa mano Sai sai Felipe Anderson No lugar do Lucas Galera E Neymar ali No lugar do coitinho Gabriel Jesus Fica por enquanto Galera Vambora Mano Tem que ganhar Coloquei os informes Bombados agora Olha só o cruzamento Sabe Davi Luiz Boa Tirou Vambora meu time Sai daí Tira a bunda daí Olha só Ele deu um toque Se eu tomo esse gol Se eu tomo esse gol Outro gol de bicicleta Isso Fazendo ela girar Olha o Neymar Júnior Neymar Júnior Neymar Júnior Faz o golaço Faz o golaço Chuta Chuta Devolve Aqui por cima Malu Ah que lançamento de merda Deu certo ainda Deu certo ainda Opa Aperante Coloca no chão Isso Devolve Linda Vambora Neymar Pelo meio mesmo Aí Linda Bola pro Promes Que escapada do Promes Faz o gol Promes Isso Tabelinha Dois Já foi o cara Aí ó Aí ó De novo Isso Aí Faz Jesus Que adiantada de merda foi essa Adiantou que nem um otário Que nem um novato Tá jogando agora Profissional Vambora Olha só Mais uma Lá vem ele Mano É um pior que o outro Eu sou ruim Ele é ruim Opa Bumba Prorrogação aqui Aí sim Aí sim É isso aí Agora faço um penalty Show demais Beleza Vamos lá Pogba Com a sua caminhadinha Menino Ney Escapando Faz o cruzamento também então Faz agora Incrível Nenhuma bola sobra pra mim Nenhuma bola Sobra Pra mim Nenhuma bola Lá vem ele de novo Escapando Isso Outro lindo toque Isso aí Cortou Bateu Isso aí Show demais Tomamos aí o gol nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação Toca Pra frente boneca Pum Tá tomando Esse Neymar Mano Ele não fez nada Isso Um dois Devolve nele Um dois Tabelinha Já vai Neymar Já vai Neymar Vambora Vai Lesma Olha só Isso aí Abriu a porteira Agora Abriu a porteira Faz o gol Faz o gol Faz o gol Acerta o gol Isso 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 Faz o gol Vai embora Vai embora Vai embora Joga logo Faz o gol Neymar Faz o gol Isso 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 Meu Deus Por que que ele Filho da Porra Se me mata Tinha todo atacante Que eu consigo Olha isso Todo bugado Esse jogo Eu nunca mais Vou pegar Essa cartinha Em forma Do Neymar Nunca mais Vou pegar Essa cartinha Em forma Do Neymar O cara Perdendo Corrida Para Coci É o Me Filha Da Ah Horrível Esse foi o meu Footdraft De hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixa que Like Foi o melhor Time que eu Montei aqui E foi O que Eu Cai Primeiro Numa partida Que eu joguei Mil vezes Melhor Que o cara Mas aí Eu coloquei Os melhores E não jogaram Bosta Era mais fácil Ter ficado Com os jogadores Que eu tava No começo Da partida Toda Tá de brincadeira Comigo É isso aí Qual é o próximo draft Que eu devo fazer Fala aqui nos comentários Isso que eu não entendo Eu tô indo Jogando bem Pra semifinais Pra semifinais No terceiro draft Jogando bem Pra primeira partida Show demais Lute pelos seus sonhos Abraço Tamo junto E tchau Tchau Tchau